Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseira feita no fio de silicone, gente. Isso mesmo, super estica, muito prático na hora de usar, gente. É muito facinho, já tem vários passo a passo aí no canal ensinando a fazer esse modelinho de pulseira. Então, hoje é mais uma dica aí de como está usando a ordem das pérolas, tá? Então, por isso que eu resolvi trazer aqui novamente pra vocês. E até porque também aconteceu um acidente comigo, eu estou com o braço mobilizado, porque eu trinquei o osso do meu braço, caiu em tomba, acabei trincando. Hoje vai chegar que eu comprei pela internet uma munhequeira que vai facilitar aí na hora de fazer os meus trabalhos. Eu só não posso dobrar o meu braço por conta desse osso aqui que trincou, minha gente. Então, é por isso que eu trouxe aí, na verdade, um passo a passo bem mais fácil aí pra mim passar pra vocês. Não deixar vocês sem conteúdo e também eu, né, gente, que eu preciso trabalhar também, né, minha gente. Então, é isso. Desde já, se vocês gostarem, deixa aquele joinha, já se inscreve aí no canal. Pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque é vídeo todo dia. Tem uma novidade incrível aqui pra vocês no canal, certo? Também vou estar deixando o link das minhas redes sociais pra vocês irem lá me seguir. Então, sem mais delongas, já vamos aos materiais. É o passo a passo de hoje dessa linda pulseira aí no fio de silicone. Ó, gente, então, os materiais que vamos precisar pra tá fazendo a nossa pulseira aí cruzada no fio de silicone vai ser de pérolas de seis milímetros, tá? Então, eu vou usar em duas cores. Na cor, nessa cor perolada, mais branquinha, certo? E na corzinha dourada, pra fazer o detalhe da lateral. É, vou usar também um pedaço de fio de silicone. Eu vou usar essa numeração, oito milímetros, mas pode ser o seis ou sete milímetros, que eu acho que vai dar mais certo ainda, tá? Geralmente, quando é pulseira cruzada, eu gosto de usar o tamanho sempre mais fininho do fio, tá bom? Aí, eu vou precisar de um pedaço com aproximadamente setenta e quatro centímetros, certo? Uma tesourinha e uma cola pra fazer o acabamento aí no nozinho, tá? Vou usar essa cola legítima aqui para artesanato, mas vocês podem estar usando qualquer cola que você estiver disponível aí, certo? Então, aqui, gente, eu vou cortar aqui o meu fio, tá? Com setenta e quatro centímetros. E daí, eu já volto pra gente iniciar já o nosso trabalhinho. Ó, gente, então, já peguei aqui o meu pedaço de fio de silicone com setenta e quatro centímetros. E eu vou iniciar colocando nessa ordem de pérolas. Então, primeiramente, eu vou colocar uma pérola dourada e mais duas pérolas na cor branquinha e levar até o meio do meu fio. Ó, gente, então, coloquei nessa ordem aí que eu falei. Então, uma dourada, todas na número seis. Uma dourada e duas na cor branquinha e na cor perolada. E vou pegar mais uma perolada pra gente cruzar os fios, certo? Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Levo um fio pra lá, certo? Com a ponta agora do meu lado esquerdo, eu vou vir aqui de encontro. E daí, ó, levei um pra lá e com o outro, ó, eu vou cruzar dessa forma aqui, ó. Passando o fio novamente por dentro dessa pérola seis, formando aqui um xizinho. Aqui, eu preciso centralizar todas essas pérolas no meio do meu fio. Então, aqui, eu vou igualar as duas pontinhas dessa forma aqui. E eu só vou puxar essa pérola aqui até chegar aqui, ó, no meio do meu fio. E vai ficar assim, ó, uma cabecinha de Mickey, tá? Ó, dessa forma aqui, uma cabecinha de Mickey, certo? Agora aqui, eu vou colocar uma branquinha em cada lado do meu fio. E vou pegar mais uma branca pra mim cruzar. Ó, gente, então, voltei aqui, coloquei uma branquinha aqui em cada lado aqui do meu fio. Certo? E peguei mais uma que a gente vai cruzar. Então, do meu lado direito, eu levo um fio pra lá, de encontro. Pra lá, dessa forma, jogando para o meu lado esquerdo, dessa forma. Vou vir aqui com a ponta do meu lado esquerdo, eu venho de encontro, tá? Pra gente simplesmente cruzar. Um pra lá e outro pra cá. Formando, então, um xizinho, certo? Vou levar agora até, puxando as duas pontinhas, levando até o final lá do meu trabalho. Aqui, agora, é só puxar as duas pontinhas, tá? Pronto, centralizei lá até o final do meu trabalho e vai ficando assim. Agora aqui, eu vou colocar uma dourada do meu lado. Segui sempre a ordem, tá, gente? Então, aqui eu tinha colocado uma dourada do meu lado esquerdo. Ó, deixa eu mostrar aqui. Então, eu tinha colocado aqui uma dourada do meu lado esquerdo. E agora, eu vou colocar aqui do meu lado direito. Então, cada duas pérolas branquinhas da lateral, eu coloco uma pérola dourada. Aqui, depois que inteirar duas, eu também vou colocar aqui desse lado e assim por diante. Ó, gente. Então, eu coloquei aqui, igual eu falei pra vocês, né? No meu lado direito, uma dourada. No meu lado esquerdo, uma branca. Certo? Então, igual eu falei, cada duas brancas que vocês colocar aqui nessa lateral, você depois coloca uma dourada. Depois aqui, de novo, duas brancas e mais uma dourada, assim por diante. E aqui, eu coloquei uma branca, certo? E peguei mais uma branquinha pra gente cruzar. Levo o fio pra lá, dessa forma, uma pontinha pra lá. Ó, dessa forma, vem com a minha ponta do lado esquerdo. E vou vir de encontro, cruzando os fios por dentro da minha pérola. Ó. Então, dessa forma, cruzei aqui os fios, dessa forma aqui. E vou puxar as duas pontinhas, levando até o final lá do meu trabalho. E sem segredo, é só puxar. E vai ficando assim, tá vendo? Agora, pode notar que desse lado, temos duas branquinhas dessa lateral. E agora, então, nessa lateral do meu lado esquerdo, eu vou colocar uma dourada. E nessa outra lateral, eu vou colocar uma branca. Ó, gente. Então, voltei aqui, tá? Então, nesse lado, uma branca. E desse lado, meu lado esquerdo, uma dourada, certo? Vou vir com mais uma branquinha pra gente cruzar os fios. Levando um fio pra lá. Certo? E agora, eu vou vir aqui do meu lado esquerdo e vou vir de encontro, cruzando aí os fios. Parte mais chata de fazer com o braço assim, gente, é cruzar os fios, tá? E tem umas pérolas que tem um buraco aqui bem fechadinho e dificulta aí na hora de passar. Se fosse um fio mais fininho, daria mais certo. Ó, então, fiz isso. Agora aqui, é só puxar os dois fios, levando até o final do nosso trabalho. Certo? E ó, tá ficando assim. Dessa forma aqui. Ó, tá vendo? Agora aqui, a gente só vai colocar as pérolas brancas, tá? Então, vou fazer uma cabecinha fechada aqui de pérolas brancas. Colocando uma pérola branca de cada lado e cruzando em uma branca. Ó, gente. Igual eu falei pra vocês, uma branca de cada lado. E vou vir aqui com mais uma branca pra gente cruzar. Tá? Sem segredo. Sem segredo, ó. Joga o fio pra lá e vem assim, ó. Com outro de encontro. Cruzando o fio por dentro da pérola da número seis. Eu vou levar até o final do meu fio. O processo é sempre o mesmo. Eu vou fazer até dar mais ou menos um tamanho de uma pulseira para adulto. Com aproximadamente aí, 16 a 17 centímetros, tá bom? Então, ela vai sempre ficando assim, ó. Nessa ordem. Se você não pegou ainda o jeito aí da ordem das pérolas, volta um pouquinho o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão pegar, tá? Então, sempre nessa ordem aqui das pérolas, ó. Só pra vocês verem. Cada duas brancas da lateral, você coloca, ó. Nessa próxima lateral, uma dourada. E a mesma coisa desse outro lado aqui também, certo? Então, eu só vou adiantar o vídeo aqui pro vídeo não ficar muito longo. Ó, gente. Então, eu já adiantei aqui meu processo. Voltei aqui pra mostrar pra vocês até onde eu fiz, ó. Fiz aqui até dar mais ou menos. Sempre o mesmo processo, até dar mais ou menos, ó. Vou colocar bem certinho aqui, sem esticar muito. Ó, então, até aqui deu mais ou menos 15 centímetros, tá? Aí, depois aqui... Então, eu fiz até dar 15 centímetros. E aí, aqui, a gente vai fechar a nossa pulseira. Aí, aqui, eu coloquei assim. Aí, eu dei continuidade conforme tá aqui. Só que a gente também tem que prestar atenção nessa outra ponta da nossa pulseira. Porque na hora que a gente fechar, ela tem que dar continuidade aqui à nossa trama. A ordem da nossa trama, tá? Então, pode ver que desse lado aqui está duas... As duas branquinhas aqui, ó. Nessa lateral aqui da outra ponta. Então, aqui a gente iniciou com duas branquinhas. Então, se aqui já tem duas branquinhas, aqui eu vou colocar uma dourada. E aqui a mesma coisa. Se aqui tem uma dourada, aqui desse outro lado tem que ter duas branquinhas, tá vendo? Então, já tinha uma aqui, eu coloquei mais uma. E agora, a gente só vai fechar a nossa pulseira. Então, eu coloquei uma dourada e uma branca de cada lado. E agora, vem com uma das pontinhas. Eu vou passar por dentro aqui, ó. Dessa última pérola branca aqui, tá, minha gente? Levando o fio pra lá. Qualquer ponta, você faz esse processo. E a gente não tá cruzando. A gente só vai amarrar aqui agora. Então, eu passei com uma das pontas, jogando o meu fio pra lá. Com essa ponta agora do meu lado esquerdo. Que sem segredo, gente, eu só vou amarrar. Então, eu vou dar aqui mais ou menos três nozinhos. Depois, eu vou passar minha colinha só pra firmar esse nozinho, certo? Então, aqui eu dei um nozinho, já aperto bem, tá? Segundo nozinho também eu já aperto bem. Ó, sempre deixando bem apertadinho. E aí, eu finalizo com dois nozinhos aqui de uma vez. Pra ficar bem resistente o nosso nozinho. Então, dois nozinhos aqui de uma vez, certo? Aperto bem. Do ladinho aqui de onde está, do ladinho de onde está o nosso nó, eu vou entrar. Vou entrar por dentro daqui dessa lateralzinha aqui, ó. Tá? Porque aqui já tem muito fio aqui nessa do meio, aqui do ladinho de onde está o nó. Então, eu vou entrar por dentro dessa daqui da lateral, essa branquinha aqui da lateral. Só que igual eu falei pra vocês. Antes disso, eu vou passar aqui uma colinha. Tá? Vou passar aqui em cima desse nó uma colinha. Eu gosto de usar essa cola, porque depois que ela seca, ela fica transparente e não fica manchada aí o nosso trabalho. Então, eu passo um pouquinho de cola generosa aqui. E agora sim, com uma das pontas, eu volto por dentro aqui, ó. Dessa pérola branquinha aqui da lateral, pra gente dar uma puxadinha e esconder o nosso nó. Ó. Então, deixa eu achar bem certinho aqui o buraco. Aqui, às vezes, tá bem fechadinho o negócio aqui, fica difícil. Ó, então, eu consegui passar. E agora aqui, ó. Segura aqui. Aí, eu vou puxando, puxando, pro nó encaixar aqui dentro, tá? Então, ó. Vou fazer nesse processo aqui, ó. Ó. Pro nó entrar aqui dentro dessa pérola aqui. Tá? Ó, consegui esconder. Mesmo trabalhando só com essa mão, eu consegui esconder o meu nozinho, ó. Aí, ficar com esse acabamento, ó. Tem que ficar com esse acabamento aqui perfeito. E agora, sim, eu venho com a minha tesoura e vou cortar aí os dois lados do fio que sobrou. Certo? Ó. Então, corta aqui, ó. Os dois lados do fio. Então, já finalizamos a nossa pulseirinha. Gente, igual eu falei, já tem modelinho dessa pulseirinha aí no canal. Porém, eu só queria trazer aí a ordem das pérolas diferente pra dar esse efeito aqui, tá bom? Que eu achei bem legal aí. Mais uma dica pra vocês, né? Porque como eu não tô podendo movimentar muito meu braço por conta aí do osso trincado. Eu trouxe mais uma pulseira assim, porque eu sei que vocês gostam bastante de pulseiras entrelaçadas. E é uma coisa fácil aí pra mim passar pra vocês, não deixar vocês sem conteúdo, tá bom? Então, na verdade, é mais uma dica, tá bom? Que eu sei que vocês já pegou o jeito aí dessa pulseirinha. Olha a delicadeza, como que fica com o acabamento perfeito. Super, ó. Super estica, tá? Na hora de colocar no braço. Também, ó. Super estica na hora de colocar no braço. É bem prática aí também, ó. E fica assim, ó. Esse acabamento aqui no braço. Certo? É um tamanho padrão para adulto. Então, foi isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Siquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.